Por favor, escolham... Você é aquele cara que acha os diamantes do Mobile Legends muito caro e tem medo de recarregar de outras formas porque acha que vai dar errado? Sim, chute! Então eu trouxe a solução pra você, cara, a Smile One. A nova parceira do canal vem com diamantes muito, muito mais baratos do que no jogo e é 100% de confiança. Fora as ilimitadas formas de pagamento que tem. E ainda tá com um desconto imperdível, cara. Tá esperando que clique aí no primeiro link da descrição. Maluco! Morre. O que foi fazer lá? Foi comer capim lá no top? Por favor O que é isso? O que é isso? Ih, cara. O que é que é que é que é o Spring? Não há medo de me encontrar. O que é que é que é que é que é o Spring? Eu vou destruir todo o seu caminho. Seguem. Seguem! 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 Nosso turreto foi destruído. No meu lugar, o sangue está sendo destruído. Seguem! 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 Você pode explá-lo! Double kill! Ataca! Triple kill! Amém, né? É a primeira vez que ele me cura, velho. A CIDADE NO BRASIL 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 tá rapaziada o pai tá forte hein mano oi 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 meu deus ninguém vai dar jejei Lançar, atacar! What the fuck, gente? Um ally foi destruído. E... E... Lançar... e aí e aí o foda que o ex-nome cura se o ex-nome curasse na tefe amassava mais ainda né e aí o triple kill Tipo assim, tá ligado? Aí deu bom Ave Maria Tchau